Fala aí pessoal, aqui é o Beno Xtreme trazendo mais um vídeo aqui no... O Beno Xtreme querendo lamber minha orelha Tô aqui com os Xtreme bolado, mano, o Mafio Fala aí pessoal, o Mafio aqui, mané Mano, o Bacon Opa, fala aí E mano, o 14, cara E aí galera, beleza? Beleza, nós estamos aqui no escritório Xtreme, galera E é o beijo do Mafio Ele começou... Ele e o 14, velho Tá me narrando Eles começaram a montar alguma coisa que eu acho que não vai dar certo, mano Mas sim, cara O que quer fazer aí, Mafio o 14? Cara, eles pegavam o meu tripé Botaram essa parada aqui de cima Isso aqui é um... Tipo um... Um suporte que a gente segura a câmera, velho É uma figura pra colocar Ó, quero colocar aqui Aqui eu vou colocar a GoPro Aí aqui tem o microfone Rode do Zeno Pra ficar aqui de cima Só que o 14 derrubou acidentalmente Ele já tá ruim Ele tá esse microfone já não tá muito bom Ó o Beno colocando já O Rafael falou que tá ruim já não é o Google É isso aí Velho, isso que tu tá fazendo não existe, meu filho Tu tá maluco, meu Existe sim, cara Não existe não, velho Ninguém tá entendendo... Vai achar uma placa de vídeo aí também? Vai ter um suporte? Ninguém tá entendendo nada que tu quer fazer, velho Ó, qual a câmera aqui, Caetor? Vai conectar, velho Claro que vai, ela tem um conectorzinho aqui, ó É igualzinho que conectou Eu sei, eu sei que isso aí é pra conectar na GoPro, mas... Isso aí, ó Ah, é isso aí... Ah! Tu fez o suporte pra colocar o Rode? Ué, eu sou engenheiro, ó Ah, galera, entendi Pessoal, não sei o que o 14 fez que não tá gritando mais aqui Mas aqui ela vai tá caixando aqui dentro, cara É, tipo... O microfone, aquele Rode, ele precisa de um adaptadorzinho menor E aquele tá grande Eu acho que é assim, aperta, né? Agora tem Não, aperta aqui, ó Eu vou ensinar porque eu sou maluco Ah, tá, tá bom Fizeram, fizeram Deixa eu mostrar o monstro Deixa eu mostrar o monstro Isso aí, cumpadi Ó, o monstro ficou pronto Eu não sei o que é essa invenção Eu vou fazer um bolo, porque eu sou maluco Você vai fazer um bolo? O que você... Galera, ó O suporte que é pra gente usar manualmente, né? Pra tá aqui Botou o GoPro aqui, não sei o que é que Moleque Só pra encaixar, mas viu É, porque ele tem que tirar ela Eu tô dentro Tem que achar a capinha pra aberta Essa que acabou fazendo o chave Cara, esse moleque é doente, velho É doente Bom É o quê? É porque ele não tem nada pra fazer, né? Não tem nada pra fazer É porque ele não tem nada pra fazer É porque ele não tem nada pra inventando, velho Galera, o nosso celular tá ficando assim, ó Eu falei que tinha trocado de lugar Ele ainda tá um pouquinho vazio Mas tá ficando... Vou dar uma olhada por alto Só pra vocês terem uma ideia Como é que tá ficando É uma fruta aqui Igual um pó de banho O Beco tem que formatar esse meu PC Outro que tá aqui, ó E botar uma placa Aquelas placas aqui 780 Aquele que tinha nele Era 580 Eu tirei ela E coloquei umas 780 Mas eu acho que vou colocar duas E a outra vai... Já tem o seu destino certo pra ir Bom Nossa mesinha Tá ali os consoles Cadê? Qual que é aquele? Xbox One Playstation 3 Os joguinhos O Marcelo tá querendo fazer o quê? O Marcelo tá querendo fazer Besteira Essa placa aqui, galera De colocar a televisão Eu tô querendo colocar ela Nessa parede aqui E colocar uma televisão Pra galera ficar sentada Nesse sofazinho aqui Trocando uma ideia E assistindo televisão O que tu quer fazer, meu filho? Uma cabelinha com o óculos De ser bolada, ó Não, tem que botar o óculos pra fora Bota na tua cara Agora Não encaixa Não encaixa, velho Não encaixa, velho Aqui, ó Calma, encaixa Segura aqui Segura aqui Segura aqui no guia aqui em dela Fica assim Ah, moleque! Aí! Esse é o Mafia Extreme É só osso Bom, tá aqui os nossos bichinhos Ficando aqui embaixo Nosso drone Que nós vamos ter que fazer um vídeo, galera Não sei se vai dar tempo Insertando ele Porque o guia dele Tá bichado, mano Tá nessa borrachinha preta aqui, ó Essa borrachinha preta Ela saiu, ó E o guia tá todo Tá todo se balançando Então vamos deixar o drone aqui quietinho Então o nosso mic Que foi nos dado, galera Pelo meu grande amigo Joscaju Em 2012 na BGS Joscaju, cara Controle do drone O somzinho fica piscando Vão com o cocodilo A placa do V Não temos que terminar ainda O R2D2 Ah, mais Eu acho que só A gente vai amarrar aquele mic Naquele carrinho Sai andando E a nossa placa também De um milhão Que a gente vai ter que pendurar Em algum lugar O que que tem o mic Com uma raiz naquele carrinho E botei ele pra dar É, eu quero ter um carrinho Aqui embaixo também Bom, é isso, galera Esse nosso vídeo Com a galera aqui Extremos bolados Vai ficar por aqui Obrigado a todos vocês Que assistiram, galera Obrigado a vocês que chegaram E a gente tá Trocando ideia E tá maneiro pra caramba A galerinha Mas, Fiu Boa Era pra aparecer todo mundo É isso, galera Deixa aquele like Todo mundo acha Que eles vão fazer vlog Não fizeram nenhum ainda Mas eles vão começar a fazer Olha a máscara da bosta Lá aparecendo Canal geral na descrição Do 14k Do Beigos e do Mafio Pazem por lá Se inscrevam, galera É a equipe Xtreme aqui Bolada Somos, tamo, nós Tamo junto Um grande abraço Fiquem Beijo Tchau